Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A partir das 20 horas passará um filme da cidade, a fábula de corrupção, Pierre e a Mochila, Vida Maria e o Menino no Espelho. Depois de nossa cidade o projeto irá para Itacarambi, Manga e Matias Cardoso. E na Praça Tiradentes haverá música e poesia. É o segundo Sarau Casa dos Músicos. Vamos saber mais neste sábado. Em abril ocorreu o primeiro Sarau Casa dos Músicos. Agora a segunda edição e será neste sábado. Eu estou aqui com essa turma que gosta muito de arte, gosta de música, gosta de cultura. Está aqui Vitor Mantovani, a presença vem da Tiara, Nanda Menezes e o Rodrigo. Ô Vitor, quando se propõe vir à praça mostrar arte, música, poesia, qual é o objetivo? Nosso objetivo é fomentar a cultura aqui no norte de Minas. Então nós estamos convidando poetas, escritores, músicos, artistas em geral para que possam vir nesse evento, prestigiar e também participar. Nós somos a Casa dos Músicos. Estamos querendo futuramente ser uma associação de músicos de januário para valorizar também a categoria. E a gente vai fazer esse evento amanhã, dia 19 de agosto, às 20 horas. Está todos convidados. Estão todos convidados. E nós estamos aí com a ideia de manter esse evento a cada mês. Ok, Vitor. Deixa eu conversar com o Tiara também aqui. É um evento gratuito. É uma oportunidade dos músicos, dos artistas se apresentarem, mostrarem a comunidade. Isso. A ideia é justamente essa, de reunir todos os talentos e artistas que temos aqui em januário. Porque a gente sabe que a cidade é rica, que tem muitos, mas nem sempre se tem uma oportunidade de apresentar, de mostrar o trabalho. Então a gente quer mostrar essa quantidade de talento que tem aqui, que envolve a arte, que envolve a poesia, rimas ou músicas autorais e etc. Certo. Nanda Meneses, você já está na música também há algum tempo, né? Esse amor, essa paixão pela música, Nanda? Então, nós somos januarenses, somos norte mineiros e como januarenses a gente ama demais, por mais que a gente tenha oportunidade de ir para fora e tudo, mas a gente gosta demais daqui e a gente quer ter nosso espaço. E a gente quer também que, assim como os outros artistas, nós também, todos, tenham também esse espaço que é público, é gratuito, é para todo mundo estar aqui para a gente usar, para a gente fazer parte, para a gente chamar mesmo a cultura januarensa forte, que a gente sabe que tem, tem muita gente, muita gente bacana. E é isso que a gente quer. Que Nanda. Rodrigo, vou fechar aqui. É tão importante promover um evento assim e mais importante quando o público comparece para valorizar, para incentivar vocês, né? Com certeza. Nós estamos buscando a cada vez mais estar estimulando e incentivando a cultura de januária que é tão rica e a gente quer mostrar que estamos aqui vivos, que a cultura de januária está aqui viva e estamos trazendo novamente o Sarau Casa dos Músicos 2, a segunda edição aqui na Praça Tiradentes, gratuito e para todos. É um convite para todos, tá? Esperamos vocês aqui às 20 horas da Praça Tiradentes. Muito obrigado, Rodrigo, Nanda Menezes, Tiara, Vitor Mantovani. Então, sábado, o seu destino, a sua agenda é a Praça Tiradentes, música, poesia, artes plásticas, cultura, gente. Prestigia. Agora a gente vai ouvir uma música de autoria deles. E se não tinha ninguém por perto, fazia até os versos para as coisas do coração. Quebrei a assin, cuspi na bandeira, tomei os copos, falei paladrão, mas só depois de fazer tanta besteira, que minha brincadeira tava na programação. A música que você acabou de ouvir é de composição da banda Trilha da Margem.